Olá, meu nome é Carissa Vieira e hoje eu vim falar do terceiro episódio da nova temporada de The Handmaid's Tale. E assim, tá difícil porque eu continuo achando que tá andando em círculos e tá avançando muito pouco, mas vamos lá, né? A gente tem nesse episódio, né, a reação da June logo após ver a sua filha na tela do lado da Serena Joy, que foi uma afronta gigantesca, né? E aí a primeira pergunta que a June faz pra si e pras outras pessoas é que cor de vestido era aquela que a Hannah tava usando? Porque a Hannah estava com um vestido meio roxo, né, violeta, assim, berinjela, digamos assim. E aí a gente no episódio vai entender, né, depois de uma conversa da June com o Nick, que significa que ali ela tá pronta pra se tornar uma esposa. Ela foi pra o treinamento e, assim, você tem uma menina ali. E a prova é de que, enfim, né, Gilead é um lugar terrível que, enfim, trata mulheres de uma maneira terrível. E aí nisso, né, nessa coisa da June ficar desesperada ao ver a Hannah, a Moira diz que existem, sim, algumas mulheres ali que ficam na borda, né, na fronteira entre Gilead e, enfim, o Canadá. E existe esse grupo e esse grupo tem como entrar em contato com pessoas dentro de Gilead. E a June olha pra Moira e faz assim, mas por que você nunca me contou isso? E ela diz, porque essas mulheres estão ali se colocando em risco e ela não achava que a June estava bem o suficiente pra, enfim, né, ter contato com essas pessoas e ela não sabia, no caso, a Moira, se essas mulheres fariam bem pra June. Só que como a June comenta, a Moira não está no papel de decidir por ela. A June pode ter um monte de problemas, porque, obviamente, ela tá super traumatizada, mas ela ainda é dona da própria razão, né, e ela pode escolher por si. E é isso, né? E aí elas vão até essa fronteira e elas encontram uma mulher, inclusive, que foi trocada pelo Fred. Quando a June fez o acordo, na verdade, né, os Estados Unidos ali com o Canadá fizeram um acordo com o Gilead pra que entregassem o Fred e 20 prisioneiras voltassem de Gilead. E essa mulher era uma das prisioneiras e, enfim, a gente começa a ver um pouco desse lugar que seria, tipo, o May Day. E aí a gente finalmente sabe mais ou menos o que é o May Day, sabe? E a explicação deles é até interessante, porque existem vários May Days, assim, e não é só uma ilusão e uma coisa que se propaga ali dentro de Gilead pra dar esperança. Ao mesmo tempo que é muito mais disperso e menos unido e organizado do que um dia, enfim, as pessoas pensaram, né? A gente tem também a Serena e o Toelo, né? E aí é bem interessante que eles começam a conversar, né, sobre o funeral do Fred e o peso que aquilo teve e a Serena diz que o Toelo tá aproveitando pra coletar informações e a gente sabe que é verdade. E aí eles têm um diálogo curioso, porque ela tá sozinha com ele e ela diz que tá na hora dele ir embora e ele pergunta se tá preocupada com a sua própria reputação. E rola um momento entre eles. Eles têm esses momentos, né? E aí, assim, fica parecendo que algo já aconteceu entre eles e eu continuo batendo nessa tecla. Independente de qualquer coisa, sabe? Não faz sentido que a Serena não tenha tido nada com o Toelo até agora, porque eles têm muitos momentos, assim, que fica no ar, como se a gente já se pegou em algum momento. Então, sei lá, fica parecendo isso, né? E aí eles vão ali, né, pra casa do Lawrence. O Toelo tem que ficar do lado de fora mais uma vez. E aí a Serena encontra com o comandante Mackenzie e a esposa que são o casal que cuida da Hannah. E aí a gente tem uma situação bizarra, né, deles ali no jantar e o comandante Mackenzie falando como, né, ele e a Serena têm um inimigo em comum, que no caso é a June. E é bizarro ouvir ele dizendo isso ali junto com o Nick e com o Lawrence, que cada episódio mostram que são pessoas pouco confiáveis e, enfim, que pensam demais neles mesmos. E eu acho muito curioso, como tem gente que até hoje defende o Nick e o romance dele com a June, porque, na verdade, eu acho esse romance uma das coisas mais absurdas que The Handmaid's Tale fez e é meio absurdo que até agora eles estejam tratando esse relacionamento do Nick e da June como algo bom, como algo positivo, essas idas e vindas dele, sabe? Eu espero, inclusive, que depois desse episódio isso tenha acabado de vez, mas não sei, né, porque aparentemente eles adoram romantizar esse relacionamento da June com o Nick. Inclusive, assim, tem um momento no episódio, né, que a June, depois de ir ali pro May Day e tal, ela finalmente consegue falar com o Nick e eles fazem uma ligação e aí ele vai e conta pra ela que ele tá casado e que ele não pode mudar de posto justamente por isso, porque ele tem uma esposa, que ela é uma pessoa boa e etc, etc. June chora e, enfim, pra mim é muito absurdo, sabe? Como ainda estão colocando esse romance como algo bonito e, enfim... Na verdade, esse relacionamento é péssimo, ele começou péssimo, ele se estruturou de maneira horrível e, honestamente, desde a terceira temporada que o Nick... Ai, gente, por favor, as pessoas ficam passando pano pro Nick porque ele é bonito. Não dá, né? Não dá. A gente tem também a Janine e a Esther que, enfim, estão ali, né, no hospital por causa do veneno que tomaram e a Tia Lídia tem um grande momento ali com a Janine. Ela se culpa e diz, né, pede a Deus, assim, que ele não castigue as moças pra puni-la por causa das coisas que ela faz. E é muito curioso porque eu acho que vem o caminho da humanização da Tia Lídia pra chegar perto da Tia Lídia de Os Testamentos. Então, pra mim é meio esquisito ver tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eu entendo a lógica que a série tá querendo, enfim, seguir porque, realmente, a Tia Lídia passa por uma transformação durante os anos dela em Gilead. Então, é o único caminho que a série tem pra correr se for seguir o cânone, digamos assim, da Margaret Atwood. E aí, vamos voltar pra Serena Joy e o fato de que ela quer ficar em Gilead. Ela chega ali e vê que ela ainda tem o mínimo de poder. Então, ela pensa, nossa, imagina se eu casasse com o Laurence. O poder que eles dois teriam, e ele é um homem diferente do Fred. Ele fala ali, né, de como o Fred era tóxico e tal. Só que o que ela não imagina é que, assim, ela voltou pra aquela terra de homens onde ela é. Ninguém. Mesmo que ela tenha inventado aquele lugar. Mesmo que ela tenha criado aquele lugar. Então, ela disse pra Atuello que quer ficar em Gilead, mas o conselho de Gilead não quer. Então, mandam ela de volta. E, claramente, aquilo é um castigo, né, pra o Canadá, onde ela seria, tipo, uma embaixadora de Gilead. E aí, o Laurence chega pra ela e ainda diz, assim, você esperava algo de mim? E ela diz, não. Mas ela esperava. Ela achava que ela tinha manipulado o Laurence ao ponto dele estar pronto pra casar com ela e ficar ali como pai do filho dela. Porque no Canadá, ela é uma prisioneira. Em Gilead, ela não seria. E ainda, se ela conseguisse esse casamento com o Laurence, ela estaria num patamar alto. Ela seria uma esposa de um comandante com um cargo alto. Só que o Laurence não quer isso. E, assim, eu realmente acho que a Serena tem que ficar no Canadá. Ela tem que pagar pelos crimes dela. E, assim, diferente de muita gente que defende que a Serena deveria virar uma esposa, eu discordo disso completamente, sabe? Eu não acho que é a maneira de uma série que retrata tantas violências contra a mulher mostrar uma mulher, sabe? A gente não pode simplesmente tratar estupro e esse tipo de violência com naturalidade. E, a partir do momento que algumas pessoas defendem que a Serena deveria se tornar uma Aya, essas pessoas estão dizendo que, assim, estupro corretivo é aceitável. E não é. A Serena tem que ser presa. A Serena tem que continuar sendo uma prisioneira. Eu não acho que a série vai deixar a Serena, de fato, ser essa pessoa. Eu acho que, em algum momento, a Serena vai estar livre. E, assim, pra uma prisioneira, ela tem benefícios demais. Mas, assim, voltar pra Gilead e se tornar uma esposa, pra mim, é inadmissível. Ela ter poder de novo é inadmissível. Mas ser uma Aya também é algo que, pra mim, é inadmissível. No final do episódio, a gente vê, né, que a Janine acorda, a tia Lydia fica ali, muito feliz. E, enfim, vamos ver como é que isso vai seguir. Vamos ver se a Esther também vai acordar ou não. E a gente tem um momento que a Serena tá no carro, sem o tuelo. Ali, já na fronteira do Canadá. E o carro para, né? E a June bate na janela do carro que a Serena tá e diz pra ela ficar longe da Hannah. Então, mais uma vez, um embate entre essas duas mulheres. A Serena vendo que a June tem, sim, como alcançá-la. Algo que, se ela estivesse em Gilead, seria mais difícil. E é isso, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Qual, enfim, vai se tornar a dinâmica dessas duas mulheres agora. Eu continuo achando que a série tá evoluindo pouco. E isso me incomoda muito. Eu fico pensando que ainda tem essa e a próxima temporada. E é isso, né? A gente já viu esse padrão durante alguns anos. A série se repetindo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas discussões de The Handmaid's Tale continuam sendo válidas, né? A gente tá num momento dentro do nosso país que, assim, A gente precisa pensar no quanto, por mais que a gente acredite que estamos muito distantes de Gilead, no quanto existem semelhanças, né? Com essa coisa de uma extrema-direita religiosa que traz muitas semelhanças com Gilead. E eu sei que alguns podem dizer que exagero, Mas eu dizia isso há cinco anos quando a série começou. E aí, cinco anos depois, a gente vê que tá pior do que era há cinco anos atrás. Um cristianismo que, na verdade, é muito pouco pautado nas palavras, né? De Cristo, mas que, enfim, tá ali pra tolher as pessoas e pra acabar com direitos de mulheres, Direitos de educadores, direitos relacionados à saúde. Então, é muito preocupante que a gente, em pleno 2022, sabe? Numa época que a gente tem livros e histórias como The Handmaid's Tale, A gente se veja tão próximo de Gilead. Mas, enfim, não esquece de comentar esse vídeo e tchau!